A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, estamos com o deputado Aldic Mota, Aldic Mota que esteve secretário do Governo Helmano, e esse ano de eleição vai haver algumas vacâncias, alguém vai sair para concorrer às prefeituras, e você tem um trabalho forte em todo o Estado do Ceará, através da secretaria e também com o seu mandato. Ontem, um feito grande, importante, o governador das redes sociais, junto com a secretária executiva do MEC, anunciaram um tão sonhado projeto de educação para o Baturité, a sua região, amigo. Boa tarde, Wellington Freire, Diário Vale do Ceará. Boa tarde, Wellington, sempre uma satisfação participar aqui da notícia para o Ceará e para todo o Vale do Jaguaribe. Quero dizer que ontem nós participamos ativamente de um momento muito feliz, junto ao Ministério da Educação, em que depois de sonhos de anos, de décadas, em que todas as regiões sonham, e algumas já foram contempladas com ações dessa natureza, mas agora, no governo Helmano, através, obviamente, do nosso ministro Camilo, a força do nosso governador, do nosso prefeito Herber, a nossa contribuição, nós tivemos ontem, finalmente, o anúncio do curso, da autorização do curso de medicina para a Universidade Unilab. Um curso de medicina que, diferentemente de outras regiões, não é um curso de medicina privado, é um curso de medicina ofertado em uma universidade, que, inclusive, vai garantir 15% das vagas para alunos e egressos da escola pública. Ou seja, uma verdadeira redenção para toda aquela região. Não fosse só o curso de medicina, que já atrai outros investimentos, que atrai, acelera a questão do nosso hospital regional, que deve estar sendo anunciado muito em breve, ontem o governador também confirmou isso, e traz consigo toda uma demanda de desenvolvimento em toda a região, especificamente, a partir, pelo menos, de Baturité. Ontem, nós tivemos esse anúncio, um anúncio muito feliz, uma realização que, certamente, nos deixou com o sentimento de dever cumprido, o dever de ter a oportunidade de debater essas pautas, de levar essas pautas, de discutir essas pautas junto ao governo do Estado e ao governo federal. E, com certeza, é o trabalho focado para desenvolver o maciço e a mão do deputado, juntamente com a parceria do prefeito, que tem, por, assim, digamos, pela ironia do destino e as bênçãos de Deus, o governador do maciço de Baturité. Com certeza, a região, o governador tem dito, né, inclusive entrevista para mim, que vai fazer também daquela região uma grande região do Estado de Ceará, para que as macros possam cada vez mais se fortalecer. Baturité tem uma característica de ser perto, a proximidade com Fortaleza, de coincidir questões turísticas, históricas, econômicas, que favorecem esse desenvolvimento. Ontem, nós tivemos ainda a oportunidade de tratar, junto a boa parte da bancada federal, desse sonho que vai se tornar realidade, se Deus quiser, que a continuação do VLT de Pacatuba até Baturité, da duplicação de Baturité até o Anel Viário, do nosso hospital regional, hospital municipal, já está com a ordem de serviço agora agendada para o dia 5 de abril, um hospital também em parceria, através do nosso mandato, com o governo do Estado, desde a época do governador Camilo e agora com o governador Elmanos, tornando realidade um hospital municipal de aproximadamente 20 milhões de reais, ou seja, uma série de investimentos que tem modificado o contexto socioeconômico do município. Mas, sobretudo, tem criado um potencial para que nos próximos anos, nas próximas décadas, Baturité possa efetivamente não ser mais só o centro cultural do maciço, mas ser o centro de indução de desenvolvimento econômico e social de toda aquela região. Política 2024. Você sai pré-candidato em algum município, tem convite. E uma panorâmica do seu partido e também relacionada à capital. O que é que está pensando o deputado? Nós estamos trabalhando para deixar todos os grupos que votaram com a gente em 2014, em 2018, em 2022, aproximadamente 55 mil amigos que estiveram com a gente, obviamente tem representação em aproximadamente 20 municípios do Estado do Ceará, de forma direta, de forma contínua. Estamos trabalhando para deixar esses grupos políticos bem alocados, bem localizados na política local, na política regional. Baturité, graças a Deus, já está bem encaminhado, a gente com o apoio maciço da Câmara Municipal, um arco partidário de mais de 10 partidos. Tauá, que é a minha cidade natal, e é de onde eu faço a política inicial. Tivemos agora, sexta-feira, um grande evento da oposição, mostrando que a oposição dá passos largos a uma união que apresentará, deverá apresentar um candidato único, também uma força partidária de quase 10 partidos, e a grande maioria deles que compuseram a base do governador. O que o partido vai encabeçar lá? Lá nós temos um arco de partidos que tem todas as possibilidades. Nós temos lá quatro, cinco pré-candidatos que dialogam permanentemente e que estão construindo um projeto comum para o município. Nós temos o doutor Edi, que foi ex-candidato a vereador, o ex-prefeito Fred, Fred Rego, nós temos o doutor Fulvio, atual vereador de Tauá, alguns amigos colocam o meu nome e eu me coloco nessa situação para contribuir com o diálogo e com a formação desse projeto, o ex-deputado Edemar, e quem mais queira se colocar como pré-candidato, é isso que a gente tem dito. O doutor Joel também é um pré-candidato. Aí nós temos desde o Republicanos, desde o MDB, desde o União, desde o PP, o PV, a partidos aliados que estão toda essa força, PRTB, PRD, partidos que têm feito essa junção junto ao município de Tauá. Vamos somar de 10 em 10. De 10 a 100, qual a probabilidade de Aldi que sair em números o pré-candidato lá desse grupo? O pré-candidato nós já somos... 10, 20, 30, 40, 50, 70, 90, 100%. O pré-candidato, o nome está colocado para que a gente possa contribuir com o debate. Obviamente, quem está na política e com o perfil que nós temos, um perfil de enfrentamento, um perfil, posso dizer, de coragem, obviamente não me furtarei a nenhuma missão. Se essa missão foi escolhida pelo grupo e for a que melhor possa representar o nosso projeto político. Mas quero dizer que estou como colaborador, sem vetos e sem imposições. Eu acho que é isso que Tauá nos ensinou ao longo dos últimos anos, 20 anos principalmente, e mais fortemente ao longo dos últimos 10 anos, que é a maneira correta de se tratar política. Toda vida que a oposição fez isso em Tauá, ganhou a eleição. E é isso que nós vamos repetir em 2024. Eu digo que você é uma pessoa nova, jovem na política, já tem uma experiência, mas eu vou fazer um pedido a você, em nome do movimento CE 356. Sabemos que a prioridade do governador, nesse momento, não é a construção dessa CE, porque tem outros investimentos para a região. E já sabemos que Baturité já ganhou o trecho da CE 356. Mas o futuro dos nossos netos, das gerações vindouras, precisam desse projeto idealizado para interligar o maciço ao vale. Eu queria saber do seu apoio, do seu trabalho também por esse projeto. Eu sou um defensor histórico desse projeto. Eu fui o primeiro deputado que teve a coragem de pedir uma audiência pública sobre esse tema aqui na Assembleia, ainda no governo Camilo. Nós foi quem lutamos para a restauração daquela ponte que estava prejudicando ainda mais toda aquela população. Uma ponte que estava antiga, que necessitou e ainda necessita de um olhar melhor. O que eu quero dizer é que o nosso trabalho, como aliado do governador Elmano, como representante daquela região, é ter a tranquilidade, a paciência e, sobretudo, a seriedade para tratarmos esse assunto da maneira como ele deve ser tratado. Eu não tirarei até 356 da pauta de prioridades nossas para a região em nenhum minuto. Em nenhum minuto. E nós sabemos que na política as oportunidades são construídas. Os momentos da política são construídos. E o que nós temos que fazer é deixar essa chama acesa. Nós temos um compromisso do governador Elmano, efetivamente, de fazer a 356. Agora, nós temos que respeitar uma política pública, temos que respeitar um projeto de governo que tenha o direito de estabelecer as prioridades imediatas. Quando nós dizemos assim, a prioridade imediata o que é? É destinar o recurso para o hospital regional ou para atender a essa estrada? Não quer dizer que as duas coisas não vão ser feitas. Quer dizer que a prioridade, na linha de prioridade, na linha de execução de obras da região, essa é uma prioridade que está sendo alocada. E é isso que o governador tem dito de maneira muito séria, muito clara, não tem tratado esse tema tergiversando, tem dito que vai fazer, mas que vai fazer no tempo correto. O tempo correto de estruturação da prioridade dessa estrada nas políticas públicas da região. Isso tem que ser entendido de maneira muito clara, de maneira muito séria, sem achar que isso é ir contra o povo ou sem achar que isso é se furtar o debate. É pelo contrário, isso é tratar de maneira séria. O que talvez tenha faltado ao longo das últimas décadas. Tratar isso de maneira mais franca, como o governador é humano está tratando. E certamente, a população entenderá que todo esse conjunto de investimentos para a região terá, em todo esse conjunto, a setra e se comer. Mas nós continuaremos diariamente, onde estiver, no governo, aqui na Assembleia, como um cidadão, como um representante da região, mostrando a importância da construção da setra e se comer. Isso nós não vamos deixar de fazer. Obrigado, deputado, deixando para as suas considerações. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado. Obrigado,